Alô Brasil, alô vocês, corações apaixonados Olha nós aí mais uma vez, Nelson Gomes e Juan Cantando e tocando no fundo do seu coração Vem comigo, vamos nessa Assim ó, agora Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Simbora, GG! É nóis! Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sempre você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais barata Eu chegando sempre com um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Que me leva pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta eu vejo o mesmo Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sempre você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais barata Eu chegando sempre com um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo 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 Amo você